Tirar o chapéu da cabeça e levar o pensamento às alturas e falar com a nossa mãe Com Nossa Senhora de Aparecida Oh, Mãe Aparecida Tu que foste concebida a padroeira do nosso Brasil Com seu manto azul cordialil Eu te peço, Mãe, que proteja e abençoe a cada um de nós nessa tarde Esses meninos que viajam de festa em festa Perdendo e fazendo a festa em seu sustento Eu te peço, Mãe, que abençoe também seu Miguel Dalai e seus filhos familiares Para essa tarde gostosa, maravilhosa Que vamos cavalgar em nome do nosso Pai Obrigado também a Polícia Militar, toda a equipe Coronel Ferraz nessa tarde E do mesmo jeito carinhoso que Jesus Cristo nos ensinou Fazemos assim Oh, Inócio, que estás no céu Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Assim como nós pedamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai do mal Porque teu reino, o poder e a glória para sempre Levanta esse chapéu, bate palma para Jesus Quem tem Deus no coração, não grita aí que eu quero ouvir Salve nosso Pai, Criador E a Miguel Dalai e todos seus familiares Aos coordenadores, professores, nosso padre Luiz Porque a partir de agora A cavalaria já chegou Polícia Militar Obrigado, Major MNPPRV Vem chegando a festa Vamos se organizando os cavaleiros Atrás do trio Vou passar o carro de som Aí já está tudo organizado lá na frente A cavalaria vai atrás do carro de som Segurando